Gente, vamos fazer uma nega maluca? Então, como eu falei pra vocês, eu bato a maioria dos meus bolos na mão, porque a minha batedeira fica lá em cima. Vou até mostrar pra vocês, senão não deu duvidade de mim. Olha lá onde ela fica. E ela é aquela profissional, é super pesada, então é muito difícil, eu prefiro bater meus bolos na mão. Então, quando é bolo assim pra comer no dia a dia, eu bato ele na mão mesmo. Vocês vão precisar de três ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de chocolate em pó ou nescau, meia xícara de óleo, uma xícara de água fervendo, duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento. Então, eu peguei todos esses ingredientes, coloquei tudo aqui na minha bacia, mexi todos juntos e por cinco minutos. A minha forma eu sempre já deixo ela untada com manteiga e um pouquinho de trigo, tá? Pra pro bolo não grudar na hora que você vai desenformar. Gente, eu sou do tipo de mãe prática, tá? Eu faço tudo prático pra ir tudo mais rápido. O forno eu sempre já deixo pré-aquecido, porque é bem melhor, tá? Porque você coloca o bolo e ele já vai assando, porque se você ligar o forno depois, até esquentar e tudo mais, então fica bem mais difícil. Tá? O meu forno ele tá aqui, eu coloquei aqui 35 minutos em 180 graus. Bom, gente, aqui eu já tô fazendo minha cobertura então, tá? Pra cobertura do bolo eu geralmente uso meia lata de leite condensado, seis colheres de chocolate em pó, né? Ou nescau e quatro colheres de leite. O leite é pra dar uma umedecida nele, pra ele ficar mais molinho na hora de cozinhar. Bom, eu deixei cozinhando aqui a minha cobertura, mexendo o tempo todo, deixei por cinco minutos, ó. Quando ela ficar levantando essas bolhas assim, que ela fique assim, ó, nessa textura, você já pode desligar que já tá bom, tá? E lembrando, eu não dou a cobertura do bolo pra Júlia, eu só dou a parte de dentro do bolo e a cobertura é só pra mamãe e pro papai. Bom, gente, meu bolo tá aqui, ficou pronto. Eu não tenho granulados hoje pra colocar em cima dele. Então, eu vou colocar coco ralado, que daí fica um prestígio, né? Tá? Então, meu bolo ficou assim. Então, essa é uma dica pra você, quando você não tiver granulado, você coloca coco ralado, que daí fica bolo prestígio. Beleza, gente? Então, isso aí. Se deliciem, porque com certeza ficou uma delícia. Quem gostou, dá um like aí. E depois me fala se vocês fizeram e ficou gostoso. Bye, bye!